Eu adorei esse vídeo, que ele mostra praticamente qual é o caminho que o espermatozoide faz até fecundar o óvulo. Então, aqui no início do vídeo, está acontecendo a ejaculação, o pênis dentro da vagina, aí os espermatozoides saem e entram pelo colo do útero. Ali está mostrando o corpo uterino e os espermatozoides estão nadando ali. Observa que eles ficam meio perdidos quando eles chegam ali, mas uma grande parte, a maioria deles, pega o caminho do lado direito, porque o óvulo, quando a gente ovula, a gente libera uma sinalização para os espermatozoides saberem para qual lado eles têm que ir. Paralelo a isso, observa, alguns morrem no caminho e ali vem vindo o pessoal, vem vindo os outros espermatozoides. E veja que nesse ovário está acontecendo a ovulação, liberou o óvulo e o óvulo vai entrar pela trompa. A fecundação acontece lá na trompa, ó. Vários espermatozoides vão se batendo contra o óvulo e apenas um deles é que vai entrar e aí vai iniciar a multiplicação das células. Nesse estágio, o embriãozinho inicial começa a ser deslocado pela trompa e vai lá para dentro do útero. E aí vai acontecer o que a gente chama de nidação, que é aquele embriãozinho bem inicial vai se grudar na parede do útero. E aí, aconteceu, ó, aconteceu a nidação. Esse caminho todo ele vai demorar uns 5, 7 dias para acontecer.